Abertura Tudo bem pessoal, eu e Caio Ribeiro nos sentimos honrados em narrar este jogo para vocês. Exatamente, vai ser ótimo transmitir essa partida. Frente a frente hoje, Rirona e Real Sociedade. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje, com um confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Caio Ribeiro, eu quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. Apesar da campanha mediana, eu espero que todo mundo entre em campo buscando a vitória nesses dois últimos jogos. A torcida merece esse mínimo de respeito. Esse aí pode ser a estrela do jogo de hoje, olho nele. A força física dele faz a diferença quando o jogo fica mais pegado. Ele costuma levar vantagem nas disputas de corpo, Thiago. É, sim, é muito용. E assim vai jogar o time anfitrião. O time vai jogar no 5-4-1 Losango. O único atacante pode ver momentos de solidão ali na frente, né, Caio? Ele vai precisar cair para os lados e encostar nos meias abertos também. Se ficar parado, a bola não vai chegar. Essa é a escalação do time visitante. Time ajustado no 4-5-1 ofensivo, o famoso 4-2-3-1. E além dos quatro que atacam sempre, os laterais também podem apoiar. A proteção dos dois volantes oferece essa liberdade para eles. E assim vai jogar no 5-4-1. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto